Um caso absurdo e que causa muita revolta. Um homem de 47 anos foi preso na área rural de Itinga, no Vale do Jequitionha. Segundo a polícia, ele é suspeito de estuprar os 11 filhos, entre eles a filha mais velha, de 25 anos, que chegou a engravidar do próprio pai. Hoje ela tem uma criança de 5 anos. Quem termina de contar para a gente esse caso nojento é o repórter Sávio Scarabelli, que está de volta ao vivo. Sávio? Pois é, Saulo, um caso impressionante e revoltante sendo registrado aqui na nossa região. Segundo a polícia civil, o conselho tutelar recebeu denúncias de que este homem teria abusado sexualmente de duas filhas dele, de 13 e 17 anos. Só que o que as investigações revelaram foi ainda mais perturbador. Este homem é suspeito de ter abusado de 11 dos filhos dele. São seis meninos e cinco meninas. Segundo a polícia, os abusos teriam ocorrido dentro de casa, com frequência, e geralmente depois que este homem teria feito uso de bebida alcoólica. Quem vai nos trazer mais detalhes a respeito dessa história absurda é o delegado da Polícia Civil, Ciro Roldão. Vamos ouvir. Essa denúncia chegou até nós através do conselho tutelar. Vizinhos notificaram o órgão que foi até a residência desse casal e entrevistou a mãe das crianças e as crianças. E essas negaram o abuso. Os conselheiros não acreditaram nessa história, nessa negativa e acionou a polícia civil. Nós de imediato começamos a investigação e ao adentrarmos nos trabalhos investigativos, descobrimos que esse pai abusou sexualmente da filha menor de idade de 13 anos, outra de 17, e uma que atualmente tem 25 anos de idade. Detalhe que essa jovem de 25 anos começou a sofrer os abusos quando ela tinha apenas 17 anos. E desses abusos foi gerada uma criança, que hoje tem 5 anos de idade. Ou seja, o pai, ele é pai e avô dessa criança de 5 anos de idade. Inicialmente, a mãe negava as acusações. Contudo, após o pai fazer uma proposta à mãe de ter um relacionamento a três, ele, a mãe e essa filha de 25 anos, a mãe indignada com a situação, começou a resolver, a colaborar com as investigações e falar de fato a verdade, que de fato as crianças tinham sido abusadas sexualmente. Com isso, representamos pela prisão preventiva do indivíduo que foi definido pelo juízo de Araçuaí. Após sair esse mandado de prisão, em sigilo, começamos a fazer diligências para prender esse autor. Contudo, esse autor já sabia que ele já tinha sido denunciado no conselho que tem lá. Então, ele já ficou meio arredio, sabendo que poderia ser preso a qualquer momento. E pela logística de chegar até na zona rural, tivemos muita dificuldade. Ficamos mais de um mês tentando efetuar a prisão desse indivíduo, pois ele, por ser a zona rural, na hora que nós chegávamos ao local, cachorro latia e ele via qualquer tipo de pessoa diferente, ele já se deslocava, já saia em fuga. Inclusive, temos notícias até que ele tinha feito um buraco no meio da mata para se esconder da polícia. Mas esse absurdo quadro de violência sexual chegou ao fim com a prisão do autor. Este indivíduo agora segue a disposição da justiça. Saulo, as investigações desse caso continuam e, segundo a Polícia Civil, ainda não há uma previsão para a conclusão desse inquérito. Eu volto com você. Então, vamos lá.